E eu já consegui assistir The Batman e esse filme está incrível E vou logo afirmar pra vocês que The Batman é sim o maior filme da história do Batman Sem sombras de dúvida, esse é o maior filme da história do Batman E ele tem tudo pra ser o maior filme das histórias em quadrinhos E eu vou te explicar o porquê nesse vídeo E você vai saber como The Batman é incrível Que eu vou trazer uma análise contendo praticamente nenhum spoiler Apenas alguns trechos que apareceram nos trailers Então você pode ficar totalmente tranquilo se você ainda não assistiu o filme, beleza? Eu sei que pode parecer clichê que no ano de 2022 a gente vai ter mais um filme do Batman Sendo que esse já é um nono filme do personagem sozinho Cara, é um nono filme do Batman A gente já está meio que cheio de saber da história dele Nós já sabemos como a família dele morreu lá no Beco Que é Bruce Wayne A gente já sabemos inteiramente a história completa do Batman O trauma dele com os morcegos E nesse filme em pleno de 2022 Matthew Reeves ele fez algo totalmente diferente Ele não quis adaptar essa clássica saga do Batman E ele fez certo Porque a gente já começa o filme com o Batman no ano 2 Onde já é um Batman atuando E não a origem daquele Batman A gente já vê o Batman descendo a porrada nos bandidos em Gotham E isso é muito bom meus amigos Porque esse Batman a gente não precisa acompanhar aquela história que todo mundo já sabe O filme chegou ali dirigido por Matthew Reeves E o Batman é o Hobbit Patterson que está incrível Ele é sim o melhor Batman dos cinemas Um Batman que todo mundo ficava reclamando dele Mas sim, ele é o melhor Batman dos cinemas Vocês vão entender o porquê Porque esse Batman está incrível Matthew Reeves consegue fazer que o Batman de Hobbit Patterson ele é excelente Devido ao fato que o próprio Matthew Reeves ele apronta muito com o Batman Ele faz com o Batman aparece demais nesse filme A gente praticamente não vê o Bruce Wayne Só o Batman Sim, só o Batman O Bruce Wayne é praticamente um outro personagem nesse filme A gente não tem muito o Bruce nesse filme É praticamente o filme inteiro do Batman Porque você entende que o Hobbit Patterson O que é o ator que está fazendo o Batman Ele quer ser o Batman Você entende isso Porque o Bruce ele não quer ser o Bruce Wayne Você vai entender isso pelo fato que a família O Batman quando ele descobre que a família Wayne Estava envolvida na corrupção em Gotham Porque ele vê Gotham nas ruínas Ele vê Gotham na lama E o Bruce, o Batman quer tirar a Gotham da lama Que é a sua cidade A cidade onde ele nasceu É a cidade do Batman é Gotham E a Gotham está totalmente corrupida A Gotham totalmente destruída Você olha para Gotham e não vê salvação E a Gotham está inteiramente na lama Se afundando na lama E quando o Bruce percebe que Gotham está na lama E ele quer tirar a cidade de lá Ele vê o passado da sua família O passado da família Wayne E percebe que a família Wayne estava envolvida Também nos crimes Na marginalização de Gotham E a Gotham estava daquele jeito Muito devido também a família Wayne Então aquele Batman Ele quer tirar Gotham da lama Mas ele se enxerga como se ele estivesse com lama em suas mãos Como se ele também fosse culpado Pelaquela gota estar daquele jeito E ele quer se vingar disso Ele quer sair disso Ele quer tirar o peso dele Ele não quer mais ser o Bruce Wayne Ele não quer ser mais um Wayne Ele quer ser o Batman E isso que é o melhor desse filme O filme inteiro mostra que o cara quer ser o Batman Que o Bruce quer ser o Batman Ele não quer mais ser o Bruce Wayne Então a gente tem praticamente o filme inteiro Os 80% das vezes que o Hobbit Pets aparece no filme Ele está como o Batman e não como o Bruce E isso é muito bom E nesse filme a gente tem um negócio Que a gente praticamente nunca viu nos filmes do Batman Que é um Batman totalmente detetive Esse Batman ele investiga demais E por isso o Comissário Gordon tem um papel muito importante nesse filme Porque o Comissário Gordon tem muito tempo de tela Aliás, muitos personagens tem muito tempo de tela Normalmente a gente vê o Batman Cavaleiro das Trevas Como o melhor filme do Batman E também como um dos melhores filmes já feitos Baseados em quadrinhos E sim, ele é um dos melhores E como filme do Batman ele era o melhor até então Por que o filme do Batman ele era o melhor até então O Cavaleiro das Trevas? Pelo fato que a gente tem um personagem icônico Que é o Coringa naquele filme Onde o filme em si já começa com o Coringa E o Coringa se destaca demais daquele filme E então a gente tem praticamente todos os outros filmes do Batman O vilão se destacando mais que o próprio herói E nisso a gente percebe que o Batman ficava meio como o segundo plano em os outros filmes E os vilões ganhavam mais tempo de tela que o próprio Batman Nesse filme a gente tem muitos vilões Não é só um vilão como o Coringa como foi naquele filme Nesse filme a gente tem um pinguim A gente tem um charada que o Poldano tá fazendo um excelente charada Também tem a Mulher Gato que aparece demais Chega a roubar as cenas em alguns momentos Mas nada que o Hobbit Pertson O Batman dele ficasse por cima Ele fica por cima o tempo inteiro Além disso o Comissário Gordon Ele tem um papel incrível nesse filme O único ator O único personagem que eu achei que não teve muita relevância Assim na história Por dentro da história Foi o Alfred Onde eu não estava acostumado a ver o Alfred mais impactante Na história do Batman Mas nesse não tinha muito impacto Mas a gente também entende Porque é muito personagem Que tá ali fazendo a história girar Tá fazendo a história rodar Tá fazendo as coisas acontecerem É muito personagem Então algum deles Iam ficar mais pro cantinho Não ia ter tanta relevância E nessa história do Matthew Reeves Foi o Alfred Mas nada que ele também não seja um personagem muito bem trabalhado Ele foi muito bem trabalhado sim E por isso eu acredito que um filme Quando ele tem muitos personagens Ele tem que ser um filme muito longo Ele tem que ter no mínimo duas horas e meia É assim com grandes filmes Onde aborda uma grande história Por quê? Porque o filme que aborda uma grande história Tem muitos personagens Você tem que desenvolver eles Não dá pra você apenas jogar esses personagens lá E é assim que acontece com o Batman O Batman de Matthew Reeves Ele desenvolve muito bem o Pinguim Ele desenvolve muito bem a Mulher Gato Principalmente o Charada e o Comissário Gordon E também o Batman Então a gente tem muitos personagens E por isso o filme tem quase três horas de duração E esse filme não contém nenhuma cena pós-crédito Agora vem o porquê Como esse filme ele é tão lindo Ele é tão perfeito O porquê esse filme A galera tá caindo no gosto do povo Na maioria da crítica Porque normalmente filme baseado em quadrinhos A gente tá acostumado a ver Aquelas explosões No terceiro ato do filme Guerra Aquela luta insana Nesse filme também tem Mas ele é um filme pé no chão Por isso que Cavaleiro das Trevas É considerado um dos maiores filmes De todos os tempos Baseado em HQ Se não o maior Por quê? Porque aquele filme era muito realista Você batia o olho no Cavaleiro das Trevas E você via ali Como se aquele homem morcego Que tava parecendo aquele Bruce Wayne Poderia aparecer talvez na sua cidade Poderia ter alguém vestido de morcego Batendo nos bandidos Porque aquele filme parecia ser realista Porém Outros filmes do Batman Como o Batman do Tim Burton Lá de 89 Ele tinha uma gota muito realista Aquela gota muito democrática Aquela gota que realmente Você batia o olho sombria Na escuridão Aquela coisa pesada de gota Como gota realmente é nos quadrinhos Nesse filme A gente tem basicamente os dois A gente tem a gota do Tim Burton E o realismo dos filmes do Nolan Nesse único filme só Que o Matt Reeves fez Aí ele pegou o melhor do Tim Burton E o melhor do Nolan E juntou num filme só E ele conseguiu fazer melhor Ele conseguiu fazer uma gota melhor Do que a Tim Burton E um realismo maior ainda Que os filmes do Nolan Ele pegou os dois pontos-chave Que apareceram nos filmes do Batman E conseguiu trazer eles ainda melhores Do que já foi feito E o melhor meu amigo A trilha sonora desse filme É épica É digna de Oscar Logo adiantando pra vocês Que esse filme com certeza Vai estar sendo indicado A dois Oscars A trilha sonora E também a fotografia Porque tá muito linda Em algumas cenas Principalmente aquela perseguição de carro Com o Batman atrás do Charada Onde a gente já viu no trailer Essa perseguição foi incrível Sim, essa cena aí Mais uma outra cena Com a Mulher Gato Ele conversando Tendo diálogo com ela A química entre os dois personagens Entre o Robert Pertzo E a Mulher Gato Entre o Batman dele E a Mulher Gato Tá sensacional A química tá boa O filme por si só Ele é um filme totalmente incrível A história é muito bem encaixada A gente vê um Batman Que ele realmente sofre Com psicológico Um Batman que ele tem problemas Ele tem problemas Ele tá querendo solucionar Os seus problemas Esse Batman ele tem um problema psicológico E você percebe que o filme Trabalha muito com psicológico Não só do Batman como o nosso Porque esse filme Ele é um filme PG-13 Então um filme PG-13 Ele não pode ter cenas de lutas explícitas Cenas de sexo E ele não pode ter cenas exageradas De sangue, né De luta, violência, né E drogas ilícitas Ele não pode ter esse tipo de cena exagerada Porém esse filme Ele encaixa muito bem Ele é um filme que Ele não tem essas cenas exageradas Mas ele faz pensar que tenha Graças a trilha sonora Como o filme PG-13 Não pode mostrar Não quer dizer que ele pode te proibir De escutar Então a trilha sonora Casa com a imagem Que tá acontecendo Né E você através do som Você trabalha dentro do seu psicológico Imaginando a cena Que tá acontecendo Como aquele bandido Tá sendo Você já sabe como E você consegue imaginar Graças a trilha sonora E isso faz que o filme Continua PG-13 Mas dá um TO muito dark Muito escuro E isso é o filme por completo Ele é um filme pesado Escuro Dark E pra mim esse filme Ele é nota 10 Sim, é nota 10 Porque ele é praticamente impecável Ele é o melhor filme do Batman Sem sombras de dúvidas Talvez ele não pode ser assim Melhor que Cavaleiros das Trevas Porque Cavaleiros das Trevas Tem um final espetacular Um final com chave de ouro Literalmente Mas eu acredito Que ele dá pra rivalizar Com certeza E bater de frente Com Cavaleiros das Trevas E isso vai gerar Um novo vídeo aqui no canal Então ativa o sininho Pra não perder esse novo vídeo E pra mim esse filme Ele é 10 de 10 Porque ele é o melhor filme do Batman E a gente tá indo no cinema Pra ver um filme do Batman Né Então o filme atende Qualquer uma expectativa De quem tá lá Assistindo ele Quer ver o Batman em ação Então esse é o vídeo Espero que vocês gostaram Da análise Então valeu